Oi gente, tudo certo? Olha só, a CAPES aprovou para a UFO 456 bolsas do PIBID, Programa Institucional de Iniciação à Docência. Além disso, tem outras 408 bolsas do recém-criado Programa de Residência Pedagógica. Nos dois programas, alunos de licenciaturas atuam em escolas públicas. Para você saber mais detalhes, é só acessar o portal de notícias. E você sabia que agora as bibliotecas da UFO têm aplicativo de celular? Olha, dá para fazer reserva de livros, consultar as novidades que chegam no acervo e também renovar empréstimos. Para você baixar, é só digitar Sofia Biblioteca na Play Store ou Apple Store. Ok? Aproveita seu fim de semana. Segunda-feira estou de volta.